De vez em quando passamos por umas nessa vida Que só mesmo tendo fé Pra sair do outro lado inteiro Se alguém quiser passar por cima de mim Ai, eu tenho fé que já não vai permitir Nos porcos não crescerão azar jamais Babilônia cai, Babilônia cai Já vai na frente e o mal se destrói E eu sigo em frente Se alguém quiser passar por cima de mim Eu tenho fé que já não vai permitir Nos porcos não crescerão azar jamais Babilônia cai, Babilônia cai Já vai na frente e o mal se destrói Positividade assim encara a vida Negatividade não se mentaliza Acredite em Deus, muita fé então siga O mal não destrói o que já fortifica Se a máscara quebre a noite e se torne dia Se o pensamento é podre vai ficar na pista O julgamento então virá de cima Se tiver mandado vai sentir o clima Se alguém quiser passar por cima de mim Eu tenho fé que já não vai permitir Nos porcos não crescerão azar jamais Babilônia cai, Babilônia cai Já vai na frente e o mal se destrói E eu sigo em frente Aquele que vive pelo ferro, morre pelo ferro Deus escreve por linhas tortas, mas o papo é reto Aqui se faz, aqui se paga, é lei do universo Escreve por linhas tortas, não perde o verbo Positividade assim encara a vida Negatividade não se mentaliza Acredite em Deus, muita fé então siga O mal não destrói o que já fortifica Se a máscara quebre a noite e se torne dia Se o pensamento é podre vai ficar na pista O julgamento então virá de cima Se tiver mandado vai sentir o clima Se alguém quiser passar por cima de mim Eu tenho fé que já não vai permitir Nos porcos não crescerão azar jamais Babilônia cai, Babilônia cai Já vai na frente e o mal se destrói E eu sigo em frente Se alguém quiser passar por cima de mim Se alguém quiser passar por cima de mim Eu tenho fé que já não vai permitir Nos porcos não crescerão azar jamais Babilônia cai, Babilônia cai Já vai na frente e o mal se destrói Eu tenho fé que já não vai permitir